Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho, junto ao terceiro Seminário de Diálogos sobre Formação Docente, Práticas e Pesquisa, com o tema Itinerários Integrados e Formação Docente, Educação Física Escolar, Inclusiva e Tecnológica. É um prazer receber todos vocês, parabéns por aceitarem o desafio em meio a um momento pandêmico, mas de grandes aprendizados também. Vamos agora dar início às apresentações. Vou apresentar a professora Tatiana Aparecida, que vai apresentar para nós o trabalho Escola e Família em Tempos de Isolamento Social. Seja bem-vinda, Tatiana. Boa noite a todos. Eu já fui apresentada, meu nome é Tatiana Aparecida Tosta e hoje eu venho contar um pouquinho do nosso trabalho no CEMEI Professora Maria Mereciana Cardoso. Cadê meus slides? Então, meu tema é Escola e Família em Tempos de Isolamento Social. Meu trabalho foi organizado juntamente com a diretora Carmen das Graças Silva Senna. Filha, pode passar. Então, o que a gente vem apresentar? Primeiro, eu vou apresentar a unidade, né? Nossa escola atende crianças de dois a cinco anos em período integral e parcial, né? Promovendo desenvolvimento global, intelectual, formação do homem enquanto sujeito inserido em um mundo em transformação, né? Para nós, é uma importância muito grande a relação família-escola, né? Ela é fundamental para a realização da nossa proposta pedagógica, né? E nós temos também uma equipe comprometida que sonha, que planeja, que organiza as ações, né? De forma dinâmica, com troca de experiências, para dar um significativo planejamento para as nossas crianças. Certo? Pode passar. Então, agora, eu vou fazer um detalhamento das atividades que aconteceu. Escolhe família em tempos de isolamento social. Diante da realidade, a realidade vivida por nós em tempos de pandemia, foi necessário organizar, planejar, estruturar meios de ter contato com essas crianças, né? Então, o que a escola planejou para elas? A primeira coisa é a comunicação escola e família, porque quando não há, as crianças não vão ao prédio, né? A gente não tem as famílias lá, para ter esse contato mais de perto. Então, a gente foi preciso organizar propostas para trazer essa família, para a gente manter essa comunicação. E como que foi organizado e estruturado isso? Primeiro, a gente organizou, junto com a CEMED, a estratégia para continuar com o vínculo dos alunos, né? Estimulando a capacidade de descobrir, de produzir, de criar, respeitando o tempo de aquisição e habilidade de maneira contextualizada e acessível à realidade vivenciada por cada um de nós diante da pandemia, né? Então, como que foi esse ensino remoto na educação infantil na nossa unidade? O ensino remoto, né? A comunicação, a interação foi prioridade por nós. Não foi momento da gente pensar que a... como que a gente vai ensinar as crianças para o próximo ano? Não. Foi momento de focar, foi preciso comunicar às famílias. O contexto requer acolhida, respeito, solidariedade, onde precisamos ir além das práticas pedagógicas. E como que foi o papel da nossa escola diante disso? O papel da nossa escola foi auxiliar as famílias com dicas de como lidar com tudo que está acontecendo, como que eles vão organizar o tempo da criança pequena, para que as nossas crianças não ficassem só no telefone, só na TV. Então, a gente ofereceu dicas de brincadeira, dicas de história, dicas de receitas, dicas de brinquedos. E também, a gente trabalhou muito para as nossas famílias terem paciência, serem carinhosas, compreensivas com as nossas crianças. E como que a gente fez os recursos? Como que funcionou os recursos? O recurso, a gente teve a aula da TV Câmera e YouTube, que a gente incentivava as famílias a assistir, a participar, abrindo salas de vídeo, de conversa, divulgando esses vídeos para a família. Uma plataforma de ensino, a gente tem a nossa plataforma de ensino, né? E lá, o que a gente tem lá? As atividades remotas. Só são as sequências didáticas? Não, a gente não tem só as sequências didáticas. A gente tem jogos lá, a gente tem dicas de brincadeira, e a gente mostrou para a família que era possível explorar a plataforma com os nossos pequenos. Além das sequências, a gente tem as atividades impressas, que a gente imprime as atividades para a família que não tem acesso à internet, para eles realizarem em casa, tá certo? E a saudade? Como que ficou a saudade das nossas crianças, que era acostumado com um beijo, com abraço, com sentar no colo. Então, a gente pensou que era possível a gente relembrar fotos, relembrar vídeos, momentos nossos de brincadeiras no parque, de contação de história, de experimentar vários sabores. Então, o que a gente foi fazendo? A gente criava pequenos vídeos, pequenos álbuns, e compartilhava nas nossas páginas sociais. Então, a criança, ela ficava encantada quando ela relembrava aqueles momentos. E quando era possível, as professoras conversavam com a criança, porque elas são pequenas, sentiram muita falta. Então, a gente teve que fazer chamada de vídeo para elas, para elas ficarem um momento aberto, para mostrar do brinquedo, para mostrar do brinquedo, para mostrar o brinquedo que tinha em casa, a comidinha. Então, era um momento, assim, único entre elas. O novo jeito de educar. Como que foi esse novo jeito, né? A escola ficou focada para buscar alternativa para orientar os pais sobre o acesso, divulgação de atividade, perguntar como que estava a criança, ensinar a lavar as mãos, a se proteger dos vírus. Então, a gente ofereceu às famílias das crianças especiais, com necessidades especiais, atividade flexibilizada, material de apoio. Oferecemos jogos, né? Enviamos vídeo, vídeo aula, explicando as atividades, explicando uma brincadeira, explicando como é que confecciona um brinquedo. Orientamos as famílias sobre a rotina semanal, de como controlar o tempo das crianças para as atividades. Aproximamos a família do ambiente escolar, com responsabilidade, carinho. Atentos à necessidade de cada um. Essa foi a nossa tarefa. E acreditamos que o vinco construído hoje, nessas conversas, nesse ouvir a família, ele vai ser fundamental para o futuro, na nossa volta, né? Conversar e explicar não foi fácil, e não está sendo fácil, mas que é possível. E oportunidades são possíveis em dias melhores, né? Então, para a gente ter dia melhor, é possível ter esse contato. Tem dia que a gente só escuta a mãe, o desabafo da criança, mas que isso está sendo primordial para a gente construir a nossa vinda futura. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho agora das nossas atividades, né? Como que a gente fez para reinventar esse elo, essa escola e família em tempos de isolamento social. Então, a primeira coisa foi o nosso Facebook. Como que funcionou o nosso Facebook? Nós abrimos o Facebook com o dia da família. No dia dos pais, nós escolhemos um dia da família. E nesse dia de família, nós ficamos o dia inteiro na nossa rede social, publicando sugestões de atividade em família. Então, nós publicamos história em família, momentos de relembrar fotos de família, receita em família, brincadeiras em famílias, jogos em famílias. Então, esse dia todo, a gente dedicou a essa família. E, no final, as famílias nos enviavam foto. De como foi esse dia, de como foi as atividades. E a nossa equipe foi surpreendida com o número de postagens que a gente teve. E a gente ficou encantado com a família, com a participação, de acreditar no nosso trabalho, de confiar. Então, a gente não parou por aí. Nós fizemos o segundo encontro do Facebook, que foi o dia da criança. Com a mesma proposta. A gente fez receita, fez vídeo. Fizemos história de criança, fizemos mágica. Então, o dia ficou recheado de atração. Atração com professoras conhecidas pelas crianças. Matando aquela saudade que a gente tinha na sala de aula. E que agora era distante. Mas que eles continuavam vivendo aquela realidade. Os grupos do WhatsApp. Nossos grupos do WhatsApp, eles são elencados por turma. Então, a gente juntou todos os maternais, dois, em um único grupo. E como funciona esse grupo? Ele é aberto para as famílias tirarem dúvidas, sugerir, falar sobre as videoaulas. E todos os dias a gente posta uma videoaula. As nossas videoaulas seguem a sequência das atividades. Aí sai no site, a gente espera a família, né? Vim buscar na nossa unidade. E logo na semana seguinte, a gente já executa as aulas com as crianças. Outra atividade que a gente tem é as atividades impressas. A gente faz a impressão, a família vem até a unidade buscar. Temos reuniões no Google Meet com as professoras, semanalmente. Para a gente planejar e organizar as nossas estratégias. Temos reuniões dos pais, reuniões de conselho. Para passar assuntos importantes, né? Temos as videoaulas que eu citei, que são todos os dias. E temos mensagem também. Mensagem sobre a pandemia. Mensagem orientando a lavar as mãos. Mensagem de brincadeiras. Que a gente possa transmitir carinho para elas nesse momento tão difícil. Pode passar. Próximo, Israes. E agora eu apresento os nossos resultados, né? Quais foram os nossos resultados? Nós temos famílias mais participativas. Temos vínculo com as nossas crianças. A gente não perdeu esse vínculo, a gente conhece a rotina dela. Sabemos quem está viajando, quem está na casa da vovó, com quem está sendo cuidado. Nós temos notícias. Quem está fazendo aniversário, as mães publicam as fotos, né? Nós não deixamos dia nenhum de construir o nosso vínculo com essas famílias, né? Outro ponto importante é valorizar a tecnologia, né? O tanto que ela nos permitiu navegar caminhos, para nós antes, ela já existia, mas para nós antes não eram tão significativos, né? Ela não nos deixa distantes uns dos outros, mesmo nesse momento tão difícil, né? E que a gente provou que o vírus, ele não vai nos impedir de realizar todas as nossas propostas. De deixar uma educação de verdade, né? De mostrar para as nossas famílias o tanto que as nossas crianças são especiais e importantes para nós, né? E que a gente acredita também que após essa pandemia, sairemos ser humanos melhores. Um novo jeito de educar, né? Um novo jeito de lidar com essas famílias, de lidar com essas crianças no ambiente da sala de aula. Então, é porque a educação, ela toca a alma, né? O educador, ele toca cada criança de forma carinhosa, significativa e marcante. Pode passar. E as minhas referências que eu usei aí, né? Na teoria construtivista, porque a gente acredita muito na interação, na importância da educação infantil, ter essa interação e essa comunicação, certo? Pode passar. Eu agradeço a minha participação, né? E eu quero fechar com a minha frase final. Uma revolução humana, né? Após o vírus, vem uma revolução humana, uma educação nova, um novo mundo. Que a escola seja um lugar de aconchego, onde sementes fecundam, crescem, se desenvolvem com coragem e determinação. Muito obrigada, professora Tatiana, por trazer o seu trabalho, juntamente com a sua colega Carmen. Parabéns pelo olhar amoroso. Parabéns pela atenção, o carinho especial com seus alunos. Parabéns por se desdobrar e buscar outras estratégias para chegar a ter esses alunos de forma carinhosa. Eu gostaria de saber de você, agora já, caminhou um pouquinho, como que você se sente, professora? Primeiro você se sentiu um pouco, né, Flávia, agora? Então, eu me sinto uma pessoa que está sendo desafiada a cada instante, né? E que dentro de mim sempre está crescendo novas possibilidades, né? Todo dia a gente deita pensando, né, o que é possível fazer numa manhã. E que a educação me permite sonhar, planejar, sempre executar coisas muito significativas que ficarão marcadas na minha vida e na vida dos nossos alunos. Com certeza, são essas memórias marcantes que fazem toda a diferença nesse processo educativo. Parabéns, mais uma vez. No final das apresentações, nós abriremos para as perguntas, tá bom? Tá. Obrigada. Vamos agora com o trabalho da professora Kisa Aparecida, que vai trazer sobre o uso de recursos digitais, teletrabalho, tecnologias digitais em meia-pandemia. Relato de experiência dos caminhos percorridos por uma professora do segundo ano. Bem-vinda, professora Kise. Boa noite. Como foi falado, meu nome é Kise, professora alfabetizadora. Estou na escola Maria Lourenci na Palmeira. E reinventar, né? Ai, como foi difícil, né? Reinventar. Então, assim, pode colocar o slide, por favor? Pode colocar o slide, por favor? Todos nós tivemos que reinventar, né? Tirar forças da onde não tínhamos, da onde tínhamos. E essa experiência foi muito marcante. Esse ano de 2020 foi muito marcante. Pode passar, por favor. Vou relatar uma experiência, né? Dos desafios e das conquistas que eu tive na sala do segundo ano, onde eu encontro na Escola Municipal Maria Lourenci na Palmeira. O mais importante nesse processo, né? Foi a busca por reinventar, reorganizar, repaginar a educação de acordo com a BNCC, né? E com um novo olhar, né? Então, pode passar. Buscando alternativas para que a aprendizagem dos alunos não sofresse maiores prejuízos, a relação aluno-escola não se desfizesse. Assim que nós entramos na pandemia, pensei que a gente ia ficar por pouco tempo. E passado-se uma semana, eu via que nada de acontecer, nada de... Ai, meu Deus, quanto tempo que a gente vai ficar parada aqui. Eu já comecei, porque no meu BCC da faculdade, eu estudei muito o Sean. E ele fala dessa reflexão, ação, reflexão. A gente está sempre refletindo sobre as nossas ações. E eu pensei assim, esses meninos parados, vale ressaltar aqui também, que eu acompanhei a minha turma. Então, ao contrário de muitos professores que ainda não tinham estabelecido vínculos com a sala, porque foi um mês e meio, mais ou menos, né? De aula, eu já tinha esse vínculo com a minha turma, né? Eu já tinha o WhatsApp, então eu já movimentava o WhatsApp, só que eu precisei repaginar esse WhatsApp. Por quê? Até então, o trabalho com o WhatsApp era mais de fotos das atividades desenvolvidas na sala, eu pedia para os pais mandar fotos dos alunos fazendo o momento de leitura em família, o momento de leitura individual, de tarefas. Eu mandava foto dos recados para andar mais rápido, né? Então, assim, a comunicação era mais rápida pelo WhatsApp. Mas, quando entrou a pandemia, eu precisei repaginar isso também, né? Reinventar. Por quê? Porque ela se tornou, o WhatsApp se tornou a principal forma de comunicação. Então, eu fiz, após uma semana de pandemia, eu fiz uma enquete com os meus pais pelo WhatsApp, né? Os horários que eu poderia estar trabalhando com os alunos em lives pelo Facebook. Porque eu estava vendo muita live de cantor, meu irmão estava dando live de educação física, de treinamento funcional. Aí eu pensei, por que não trabalhar isso com os alunos, né? Então, fiz uma enquete com os pais, consegui um horário que a maioria estava em casa e comecei as lives com os alunos, né? A primeira foi super boa, assim, tive muitos alunos, mas aí depois foi, assim, caindo um pouco, né? E isso, assim, desanima um pouco a gente como professora. Mas foi uma experiência muito legal. Então, eu comecei com as lives e aí começou a ter atividades com WhatsApp de interação com as famílias, de mensagens diárias, incentivos, vídeos-aulas, vídeos explicativos. Nós convidamos algumas professoras para estar contando histórias, trabalhando na Lei 10.639, histórias infantis, contos, lendas. A bibliotecária da escola, a gente convidou também para estar diferenciando da professora, né? E aí, com o passar do tempo, a prefeitura começou a mandar as atividades e eu ainda estava achando um pouquinho, que eram só cinco atividades, então a gente estava dando algumas atividades extras, né? Para que os meninos não perdessem o ritmo, né? A rotina escolar, porque eles estavam ali engajados no projeto todo dia e, de repente, parou, né? E aí, no segundo momento, nós trabalhamos com gravações de vídeos coletivos. Como que foram esses vídeos? Nós fizemos o do Folclói, que é esse primeiro. Não, eu mandei primeiro o Dia das Mães. No Dia das Mães, eu montei um vídeo e mandei com as fotos de 2019 e 2020, né? Para as mães, homenageando elas com o fundo musical, para que elas tivessem, continuassem esse vínculo, né? Um professor para a escola e para movimentar o WhatsApp. Depois, nós fizemos o filme, o Folclói, né? Foi muito legal, porque, assim, eu não esperava, por mais que os meus pais sempre foram muito participativos, eu não esperava tanto o empenho dos meus pais, né? Eu falei, ah, esses pais vão me dar a cabeça, porque era toda hora. Falando, acho assim, ah, foi fácil, você mandou um no grupo do WhatsApp e eles logo já responderam e já mandaram a gravação? Não! Assim, meu nome foi Persistência, meu sobrenome, Perseverança. Por quê? Era vídeo explicativo no grupo geral da sala, aí eu mandava, e eu sempre pedi para que toda vez que eu postasse alguma coisa no grupo, eles me sinalizassem, né? Ó, ciente, um joinha, um ok, alguma coisa. Quem não sinalizava, eu ia no particular deles e mandava de novo a mesma mensagem que eu mandei no grupo e mandava um olhinho ou mandava alguma frase, ó, estou esperando sua sinalização e tal. Passado um tempo, não sinalizava, aí eu ligava, porque eu precisava de a maioria da sala, né? A gente nunca consegue 100%, né? Mas, assim, foi muito legal porque os pais participaram bastante e, assim, eu acho que eles ficavam meio assim, ah, que professora chata, deixa eu fazer para ver se ela larga do meu pé, né? Mas, assim, participaram bastante, então eu fiquei muito feliz. Pode passar? E esse terceiro foi o vídeo da Proclamação da República, de Independência. Pode passar? Aí eu já falei das lives. E aí, quando a prefeitura começou a distribuir as cestas básicas na escola, no grupo, houve uma manifestação de quem não tinha, onde, não tinha o Bolsa Família e também estava passando por necessidade. Aí, eu fui buscar as sedes, o telefone das sedes, para poder saber como que era a questão das cestas básicas, porque tinha família que estava precisando. Então, a gente viu, passou o telefone para os pais, só que eles não estavam conseguindo retorno. Aí, nós mobilizamos, né, amigos, o próprio grupo, amigos, e fomos doar essas, algumas cestas básicas para os pais que nos procuraram no privado, que eu pedi para eles me procurarem no privado, para não expor as famílias, né? E, assim, graças a Deus, conseguimos sanar algumas dificuldades em maio, junho e julho, né? Nós conseguimos fazer esse movimento das cestas básicas. Os videochamadas, aí, a minha pedagoga começou a cobrar mais, né? Tipo, vamos fazer coisas novas, diferentes. Então, começou, as aulas, nós começamos a fazer ela de maneira diferenciada, gravando, nós ainda não estávamos gravando vídeos, né, explicativos das atividades. Então, nós fomos crescendo, né? Uma coisa muito importante, assim, vai ficar marcado é que eu não tinha muita facilidade com tecnologia. Assim, sabia trabalhar, buscar alguma coisa na internet, digitar no Word, um PowerPoint, mas eu não era íntima da internet, da tecnologia. E ainda não consigo fazer muita coisa, mas minha mãe me ajuda muito na edição, no corte, nas sugestões. Então, assim, é um trabalho de equipe aqui. Eu, às vezes, tenho as ideias, penso e ela, nossa, faz isso, faz aquilo, nós vamos trabalhando juntas aqui. Começamos, logo no início, na primeira semana, nós começamos com as videochamadas também, mas aí foi só de incentivo mesmo, de saudade, matar a saudade. Depois a gente aprimorou isso, começou a tomar leitura, começou a fazer algumas atividades em grupos, pelas videochamadas. E uma coisa que os alunos gostaram muito também, foi eles ministrando aula como se fosse professora. Eu lancei o desafio, logo no início, em abril, eu lancei o desafio para que eles pudessem passar algum conteúdo, né, sobre a visão da professora, como se eles fossem a professora. Então, assim, os pais gostaram muito. E claro, né, que sempre com muita premiação, porque a gente motiva bastante com as premiações, né, pode passar. assim, os desafios encontrados, né, dificuldades encontradas durante esse trabalho, remete primeiramente a tirar forças, né, de Deus, né, por conta do fato da perda salarial, porque eu tinha dobra, né, aí eu perdi, então, assim, tive que dar uma respirada e falar, não, peraí, minha vida particular, financeira, não tem nada a ver agora com os meus alunos, eu preciso focar nos meninos e eles precisam permanecer numa rotina pedagógica, né, e os pais precisam ser motivados, estimulados, incentivados, porque hoje como eu sou mãe também, eu sei como é difícil, né, você acompanhar a escola, você ser profissional e ser mãe, nossa, como é difícil, gente do céu, mas graças a Deus com a ajuda dos pais, nós motivamos bastante eles, nós estimulamos bastante eles e eles estão dando um feedback bem legal, não atingiu 100%, mais 91%, fizemos a conta, 91% nós atingimos, nós não temos no WhatsApp dois alunos, porque eles não têm telefone, e de 25 alunos, então, eu tenho 23 alunos no WhatsApp. O envolvimento dos pais, cativá-los, motivá-los, incentivá-los constantemente na parceria, postagens diárias, ligações, e às vezes até chamada, como eu já tinha falado, muita insistência com amor e sempre me colocando à disposição para qualquer ajuda e colaboração. Pode passar. aqui, então, como eu havia falado, são 23, saiu, desculpa, de 23 alunos no grupo, tem 22, ai, eu saí, tem 22, é, 21 alunos, né, são dois que não estão no grupo, e sendo que esses dois que ainda não estão devolvendo. Até o momento que eu fiz esse gráfico, eles não haviam entregado ainda as atividades, né, mas, agora, eles já entregaram, ainda está faltando, um aluno ainda está faltando entregar a primeira e a segunda, a terceira ele já entregou. então, nós percebemos aqui que na sequência 1, 2 e 3, né, é somente esses dois alunos que não haviam ainda entregue essas atividades, né, pode passar. E, as minhas referências, né, o Sean, né, o ABNCC, né, a Ana Carolina, e é isso. Muita persistência, nós temos corrido atrás, fazendo com muito amor e carinho o nosso trabalho, e, assim, muita, muita persistência mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, professora Kese, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns por buscar as transferências, eu sei muito bem o que é ser mãe, professora, estar ali também com um trabalho remoto que é mais oneroso, né, então, nós também temos as nossas dificuldades porque somos seres humanos, e temos as nossas angústias, os nossos receios, os obstáculos, mas parabéns por superá-los, né, e vem superando a cada dia, fiquei encantada quando você apresentou aquela campanha, então, por mais que você também estivesse com as dificuldades em casa, você conseguiu buscar forças e ajudar os outros. parabéns, parabéns por esse olhar humano, professora, de coração, e que buscou forças para superar todos esses obstáculos e ajudar os seus próximos. quando você trabalhou a questão do calendário e trouxe os vídeos, seja uma data comemorativa, tudo isso, de certa forma, trouxe um conforto para essas crianças na questão da rotina, e que bom. Agora, eu gostaria de saber de você o que foi mais complicado, não em relação ao seu acesso à tecnologia, mas a questão da parceria com a família, ou de repente a parceria entre professores e pais, como que foi, qual foi a maior dificuldade que você teve? Na verdade, essa parceria com a família, você percebeu que o gráfico ele foi abaixando em vez de manter, né? Foi uma análise que eu fiz, aquela coisa, se você não ficar todo dia, é todo dia, é todo dia, é motivando, incentivando e ativando os pais, se não tiver esse movimento, como começou a ter muito papel para preencher, eu comecei a parar um pouco de cobrar, de correr atrás, de ligar, só mandava no grupo, porque até então era grupo, particular, 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 até me responder, entendeu? Então, assim, como foi ficando muito papel, muita coisa, então eu percebi que a minha dificuldade maior em relação não é a questão de realmente envolver os pais, e é aquela coisa de todo dia, é igual casamento, não adianta casar lá no primeiro, segundo, terceira semana, sequência, eu consegui todos, e estava feliz, e aí eu falei, não, agora eu posso dar uma diminuída, não, é igual casamento, você tem que conquistar sua esposa todos os dias, os pais, a mesma coisa, você tem que cativar, motivar, todos os dias, porque senão você perde, não adianta, e assim, não é maldade, hoje eu entendo, porque hoje eu sou mãe, antes eu criticava muito, mas hoje eu sou mãe de um menino lindo de dois anos, e assim, menina do céu, se não fosse a minha mãe, não sei como eu ia dar conta, então assim, eu entendo os pais, por isso, e sempre eu cobro com muito amor, com muito carinho, envolvendo, e sempre tento ter esse momento de ativá-los, não só de cobrar, por exemplo, você falou da cesta básica, eu só entendi que era importante a cesta básica, porque não adiantava eu cobrar tarefa, sendo que o principal estava faltando na casa deles, e como eu já conheci a turma, foi fácil deles colocarem, eles desabafarem, então assim, é muito importante o olhar afetivo, porque nós estamos trabalhando com vidas, com seres humanos, nós estamos formando seres humanos, então como eu vou cobrar de alguém uma responsabilidade, responsabilidade, se eu não, se ele não tem o básico na casa dele, né, esse o olhar. Penso que também foi difícil, e está sendo difícil para os pais, imagine, tem pessoas que não têm outras pessoas para ficarem com seus filhos, acompanharem, então que a gente possa também ter esse olhar, muito bem, Kise, parabéns, obrigada. Dando continuidade, vamos agora com a professora Solange Alves, bem-vinda professora Solange. Obrigada, Sinara, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Então, pode começar a passar o slide, por favor. meu interesse pela temática de família na escola começou mesmo antes de eu ingressar no magistério, né, mesmo quando eu tinha as crianças na escola, eu tinha um estranhamento sobre a falta de participação das famílias dentro da escola, eu sempre me perguntava por quê, aí quando eu fiz faculdade, o meu TCC foi uma pesquisa, pesquisa de campo, em que eu fiz uma questionária, né, tanto para as professoras quanto para as famílias, para tentar entender um pouco quais eram as dificuldades que as famílias tinham em participar da escola. Na época foi falado, né, a falta de tempo, mas o meu estranhamento continuou, e agora, com esse tempo que a gente está vivendo, a participação da família tem feito uma diferença muito grande com as atividades não presenciais. A minha turma de terceiro ano, né, que eu tenho uma turminha de terceiro ano, é como a Kiz falou, é uma luta diária para que entreguem as atividades, para que a família participe, eu tenho grupo do WhatsApp também, mas eu não consegui tanto sucesso quanto ela, não, eu acho que está faltando ainda um pouco de persistência, eu gostei muito da fala dela, e quando ela expôs todo o trabalho que ela está tendo com as famílias, e o resultado que ela teve, isso vai servir de estímulo para mim também. Então, essa pesquisa aí, que eu já fiz faz algum tempo, eu decidi que eu iria pesquisar qual que era a referência que os livros didáticos faziam para as famílias, né, pode passar para o próximo slide, por favor. Aí eu fui pesquisar qual que era a referência de família que trazia nos livros didáticos, na coleção do livro APS. Então, a problemática investigada, a interação e família escola é essencial na vida de uma criança, né, como a gente já sabe, muitas pesquisas também, que a família, a primeira instituição que a primeira instituição social e que a criança conhece e aí depois ela vai para a escola. Então, quando a família participa desse aprendizado da criança, o desenvolvimento dela sem dúvida é o melhor, né. Aí, então, qual que era o objetivo dessa pesquisa que eu fiz? Analisar o conteúdo das obras de ciências humanas e da natureza, do ensino fundamental 1 distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático e a respectiva concepção de família veiculada nos livros didáticos na rede pública de ensino. Eu queria saber, né, qual que era a alusão de família que esses livros traziam em seu conteúdo. Pode passar para o próximo. Aí, a importância da família, a família sempre desempenhou um papel fundamental na sociedade, considerado o alicerce da vida do ser humano, pois é no seio familiar que a criança adquire valores, competências e habilidades para conviver em sociedade. E o papel da escola? Qual será? Qual é o papel da escola? Para trazer essa família para junto, né, para dentro da escola? O grande paradigma, né, como a escola pode criar situações e formas para inserir a participação da família no ambiente escolar. E a lógica desse processo aponta que é necessário criar estratégias a serem aplicadas de forma que possa valorizar essa interação. E o livro didático? O livro didático, ele é um instrumento de suma importância para o trabalho pedagógico, e os conteúdos, as imagens, são instrumentos portadores de concepções e valores característicos do entendimento do mundo da criança e até mesmo da família, né, porque se a criança está com o livro e a mãe ou pai ou avó ou qualquer pessoa da família que está ali ajudando a criança na realização das atividades, ela também tem um contato direto com o livro e esse livro também passa a ser um portador de concepções e valores também para essa família. Pode passar o próximo, por favor? E a metodologia que foi utilizada para essa pesquisa foram os livros, né, uma coleção dos livros da APS, da Editora Ática, selecionados pelo PNLD, os livros, eles são contextualizados, abordam as três disciplinas que é a história, geografia e ciências no mesmo exemplar. Somente os livros do quinto ano que foram específicos para cada uma das disciplinas, ciência, história e geografia. Então, eu fiz a pesquisa de qual que era, quantas vezes aparecia, né, referência sobre a família dentro dos livros didáticos. Pode passar, por favor? Aí estão os livros, né, que foram analisados e depois fez feita a contagem dos dados. Pode passar, por favor? E aí está o resultado, né? Em síntese, é possível afirmar que os livros didáticos trazem pouca referência sobre a família e a importância que a mesma representa. nos conteúdos analisados, somente o livro do segundo ano em sua página 50 faz uma abordagem profunda sobre o conceito de família. Ele trouxe uma comparação da família do passado com a família contemporânea e o quanto esse grupo social é importante para a vida de uma criança. Nos demais, né, no terceiro e quinto ano, a imagem da família aparece duas vezes, enquanto que no primeiro e no quarto ano, não foi feita nenhuma referência sobre a família e o seu precioso papel na sociedade. Pode passar. E aí tem as referências, né, do meu trabalho. E só para concluir, eu gostaria de falar uma frase, né, que a escola tem um papel social que vai muito além de ensinar. E é por isso que a comunicação entre família e escola é essencial, sobretudo em tempos de pandemia. E é isso. Fui bem sucinta? Muito bom, professora Solange, obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei aqui a pensar, e a professora Solange, enquanto investigadora, será que você consegue fazer essa reflexão sobre o porquê de não aparecer a figura familiar nesses livros? Como que você percebeu isso? Então, eu percebi, fazendo essa pesquisa, que eles valorizam outros conteúdos, mais do que a família, dentro dos livros. e nós podemos aqui fazer uma ressalva do quanto é importante o professor não ficar preso aos livros didáticos. Sim, também. Realmente. Então, de repente, seria um desdobramento da sua pesquisa. Então, de fato, não está presente no livro didático, mas e lá na prática? como tem acontecido. Porque nós não podemos ficar presos a esse livro sem trabalhar essa base tão importante que é a base familiar. É, a base familiar. Sim. Parabéns, Solange. Muito obrigada. Obrigada. Vamos agora para o trabalho do professor Lucas Borges, Educação Musical Não Formal em um Conservatório Estadual. Um prospecto metodológico. Bem-vindo, professor Lucas. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Me apresentando, me chamo Lucas, sou professor no Conservatório aqui em Juberaba. eu queria pedir para já abrir o slide, o primeiro slide. Bom, eu vim aqui relatar uma pesquisa que eu estou realizando. Eu também sou aluno, estou mestrando em Educação pela UFTM. E na UFTM a gente está fazendo uma pesquisa sobre educação não formal no conservatório. Estando em tempos de pandemia, os nossos instrumentos de pesquisa acabaram mudando muito. então vou falar um pouquinho do que é meu material de estudo e como que ele se alterou. Bom, pode passar, por favor. Então, essa é a escola, é o conservatório, é onde está sendo realizado a pesquisa. é uma escola em que eu fui aluno desde os seis anos, formei o meu curso técnico junto do ensino médio. E nessa escola vão acontecer três tipos de atividades. Existe a educação musical básica, existe a educação técnica e existe um outro aspecto que são cursos livres. Esses cursos livres é onde está sendo na minha pesquisa. A nível de educação formal, não formal, que eu vou explicar daqui a pouquinho, um pouquinho mais aprofundado. Esses cursos livres são projetos inscritos pelos professores. Então, a gente teve um curso livre, por exemplo, de capacitação musical para o professor de artes. É um curso que não está mais em andamento. A gente tem um curso livre que funciona há muitos anos, há mais de uma década, que é o Alegria de Viver, que são cursos livres para idosos. A gente tem ainda os grupos musicais, que são as orquestras, que são mais de dez tipos de orquestras diferentes que a gente tem em atividade lá no conservatório. São orquestras em que o aluno se matricula e que são atividades extracurriculares. Para explicar melhor essas orquestras, eu vou falar das três abordagens de ensino como conceituados por Maria da Glória Gom. Ela fala de três abordagens que são a educação formal, a não formal e a informal. A educação formal é a que a gente está acostumado a seguir uma grade curricular, que tem um diploma no final. a educação básica do conservatório e a educação técnica seguem esse formato da educação formal. A educação informal seria aquela mais... aquela que acontece sem a intenção de aprender. Então, por exemplo, o nosso sotaque. A gente aprendeu o nosso sotaque sem a intenção de aprender um sotaque, só pela convivência com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, às vezes. Então, hábitos também que a gente acaba aprendendo pela convivência. Então, quando nós aprendemos algo sem a intenção consciente de aprender, a gente está tendo uma educação informal. E o que eu foco na minha pesquisa, a educação não formal, é aquela educação em que existe a intenção de aprender, mas você não tem a obrigação de estar lá aprendendo. é algo que você decide por conta própria participar e que você não tem uma grade curricular para obedecer. Então, quando a gente tem os grupos musicais conservatório, é uma atividade extracurricular que não vai alterar em nada se você vai receber diploma ou não vai. e é uma atividade em que o professor tem autonomia para desenvolver aquilo que ele quiser. E aí é interessante, porque é uma escola estadual, tem normas, segue legislação, mas o professor vai ter essa autonomia para desenvolver trabalhos lá. Eu me aproximo desses conceitos entendendo hábitos, conhecimentos, crenças e normas como cultura. A cultura não vai ser só uma expressão artística. A gente tem, por exemplo, hábitos que vão mudar de lugar para outro. Vou citar aqui um hábito talvez do Japão de tirar os sapatos ao entrar em casa. A gente tem cultura como um conhecimento, a gente pode pegar de exemplo comunidades ribeirinhas que vão ter mais divulgado o conhecimento de como construir barcos mesmo para se locomover na sua comunidade, um conhecimento que não é espalhado pelo país todo. A gente vai ter cultura como crenças e aí crenças eu vou citar por exemplo as religiosas, a gente vê que algumas religiões são mais comuns em alguns países do que outros, mas olha só a cultura também é normas. Então a forma como a gente organiza as normas da nossa educação também é cultural. Um exemplo de norma que é cultural, eu vou falar da Alemanha por exemplo, não a nível de educação, mas só para citar uma norma que é da cultura, que na Alemanha é o único país que as estradas não possuem limite de velocidade. Então é algo local, é uma norma que é cultura desse local. Bom, e aí vamos realizar uma pesquisa em educação, em educação musical, no conservatório, e fazer uma pesquisa em educação sem ter acesso próximo às aulas, porque eu não estou estudando aqui nessa pesquisa as minhas aulas, eu não sou dirigente de um grupo musical, então eu vou estudar esses grupos musicais quando eu vou poder observar eles, quando eu vou poder ter acesso ao diário de classe, pandemia. Mas não foi só a pandemia que me fez ser criativo, talvez não criativo, foi só pandemia que me fez buscar outros instrumentos metodológicos, porque teve outros problemas, tempo, a gente teve uma enchente que danificou o conservatório e prejudicou um pouquinho o retorno às aulas também, entre outras coisas, então, eu vou falar, eu acho que a contribuição maior dessa pesquisa que eu estou apresentando é comentar a metodologia que a gente está podendo utilizar para pesquisar a educação quando a gente não, por favor, próximo slide, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, primeiramente, essa pesquisa, ela iniciou com uma pesquisa de estado, slide número 3, por favor, slide anterior, slide anterior, slide anterior, slide anterior, slide anterior, isso, ela começou com um estado de conhecimento, opa, voltamos demais, isso, é um estado de conhecimento que eu fui olhar nos trabalhos slide número 3, por favor, é o que tem a imagem de um computador, isso, isso, então, vamos lá, a gente começou com uma pesquisa de estado do conhecimento, que, olhando pelos trabalhos publicados pela CAPES, eu vi que não existiam pesquisas que tratavam de abordagem educacional nos conservatórios, então, a primeira coisa que eu fiz foi tipificar a minha pesquisa como exploratória, porque eu estou criando os primeiros conhecimentos sobre um assunto, pelo menos a nível de publicação de tese e dissertação. E, para pesquisar abordagens educacionais, eu tive que usar instrumentos que tratam da educação formal, então, para estudar os grupos musicais conservatório, eu precisei estudar normas, e olha só, a educação não formal é aquela que não é regulamentada por normas, assim, mas, para entender como que ela vai acontecer em uma escola, eu precisei ter acesso a essas normas e saber se elas influenciam ou não o processo pedagógico. Outro instrumento importante, aí tem a imagem das duas pessoas se cumprimentando pelo computador, foi a entrevista online, geralmente, normalmente seria uma entrevista pessoal, mas aí eu busquei fazer a entrevista por videochamada, é até exigido isso, a nível de pandemia, foi exigido isso pelo comitê de ética da universidade, que as entrevistas fossem feitas por videochamada para manter o distanciamento social. Próximo slide, por favor. Bom, eu estudei a documentação de maior importância na ação, nas ações que acontecem no conservatório, que é a LDB, a gente tem a lei estadual 15293, que vai tratar da regulamentação do cargo de professor, e a gente vai ter a resolução 718, que fala especificamente das ações do conservatório. Estudei também o regimento escolar e o projeto político-pedagógico, e estudei as emendas desses grupos, porque, como eu falei, são projetos, os professores que trabalham na escola, eles montam esses projetos, inscrevem eles, seguindo as atividades que eles mesmos querem realizar, e, se aprovados, eles desenvolvem essas atividades, então, cada projeto tem a sua emenda. Além desses instrumentos, eu realizei entrevistas semi-estruturadas, que não é uma entrevista em que a gente tem a pergunta pré-definida, eu defino tópicos, tópicos que são interessantes para a pesquisa, e vou conversando com o professor conforme esses tópicos que eu organizei, e o que vai acontecer. Por vezes, o professor, a fala dele vai me levar para um tópico que está mais à frente, outra hora vai me fazer voltar. Então, o bacana de entrevistas semi-estruturadas em pesquisa de educação, é que eu vou dar ao professor que está colaborando uma liberdade, ser entrevistado, às vezes, deixa a gente um pouquinho constrangido, então, é uma forma até de dar um conforto ali para o professor que já está nos ajudando na pesquisa. Tendo feito essa entrevista semi-estruturada, existe uma textualização, que aí eu vou organizar a fala do professor conforme os tópicos que eu já tinha pré-estipulado. É muito importante o professor que colaborou com a entrevista ler essa textualização e concordar, porque na hora de a gente organizar, algumas falas podem fugir de contexto. Então, é muito importante para manter a fidelidade dos dados que a gente está criando com a nossa pesquisa. Para analisar essas falas, eu estou utilizando a análise de prosa, uma técnica de análise da professora Marli André, que ela publicou em 1983, que ela vai permitir que eu analise a fala do professor, que eu crie discussões a partir da fala do professor. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o que eu analisei nos documentos e vou criar links com a fala do professor. E aí, eu vou criar conclusões, desenvolver conclusões a partir dali para entender como funcionam esses grupos musicais, como funciona uma educação não formal que prevê a autonomia do professor em uma escola que segue leis. Próximo slide, por favor. Até o momento, o que a gente já conseguiu observar? Existem assuntos que são repetidos nos diferentes documentos estudados. Então, quando eu vou ver, por exemplo, a LDB e a legislação 15293 que fala do cargo de professor, a gente vê ali uma preocupação com preparar o aluno para um meio profissional. A gente pega depois o regimento escolar e o projeto político-pedagógico do conservatório e vai ver também a mesma preocupação em trabalhar em preparar para a atuação profissional. A gente pega o projeto político-pedagógico e o regimento escolar e vai analisar, vai comparar com as emendas, a gente vê ali também uma preocupação de dialogar a prática pedagógica com a comunidade. Então, existe essa preocupação que vai de documento para documento. então, eu não estou aprofundando muito no caso, mas a gente vê que é uma legislação que permite o desenvolvimento de atividades, que o professor desenvolva atividades com autonomia nos cursos livres do conservatório. A gente tem uma legislação que está permitindo essa autonomia. quando a gente foi analisar as entrevistas, a gente vê que essas atividades de autonomia dos grupos musicais, essas atividades de educação não formal, a gente vê que o professor não idealiza ela do nada, não é uma criação espontânea, acaba sendo uma manifestação da história do professor, da trajetória de vida do professor. Então, quando o professor tem espaço para desenvolver uma atividade com certa autonomia, ele acaba se afirmando como pessoa, afirmando a sua própria identidade. Então, eu acabei transformando essa pesquisa, isso aconteceu no decorrer dela, acabei colocando a base dela nas narrativas, é um instrumento de maior importância. eu poderia fazer uma pesquisa baseada nas normas que regulamentam a escola, mas aí eu não estaria sendo objetivo. A única forma que eu encontrei de ser objetivo em entender as ações pedagógicas foi aceitando a subjetividade de cada professor dentro da sua atuação. pode seguir. Próximo slide. Essas são algumas das referências mais importantes que eu estou usando. Várias referências sobre cultura, sobre como que eu me aproximo do tema na pesquisa. A gente tem a referência da GOM, Maria da Glória é GOM, Educação Não Formal na Pedagogia Social, e alguns antropólogos, sociólogos, que vão falar de cultura e transmissão cultural. Lembrando que aí é cultura e transmissão cultural entendendo não só hábitos ou expressão artística, mas também conhecimento e forma de normas, crenças e tudo mais que é criação humana. Próximo slide. Esse slide de encerramento, eu coloquei uma planta saindo do muro, é porque existe um significado de cultura que tem a ver com plantação, cultura do milho, cultura do arroz, cultivo. Então, é uma utilização que eu gosto muito de usar, de a cultura ser algo que a gente semeia, que a gente cuida, que cresce e que alimenta o nosso jeito de ser. No caso da planta saindo do muro, é por causa de um entendimento em que quando o professor vai ter, quando o professor tem a oportunidade de se colocar como pessoa no seu trabalho, na sua aula, ele está permitindo não só que a cultura desenvolvida na escola vá para a comunidade, mas ele está permitindo que a cultura da comunidade entre na escola, através dos muros da escola. Então, é isso. Obrigado a todos, obrigado a oportunidade de estar aqui apresentando. Muito obrigada, professor Lucas. muito importante quando você aborda o aspecto cultural e tão importante ainda estar presente dentro das escolas e propostas de atividades que envolvam essas crianças e a comunidade como um todo e o quanto nós, será que nós nos sentimos parte dessa cultura? ou será que nós damos realmente espaço para que o outro manifeste a sua cultura? Interessante quando no seu percurso enquanto pesquisador lá no final você traz as narrativas o quanto foi importante o seu escutar sensível aceitar todas as narrativas e saber lidar com todo aquele processo e todas aquelas falas de uma forma olhando de cima não sei se você percebe você não estava envolvido mas como aquele que observa então penso que foi um pouco também desafiador essa questão observar a ilha mesmo sabendo de todo o processo que acontece nessa ilha então os desafios que vocês tiveram mediante as enchentes eu me lembro acompanhei pelos jornais e lamentei muito também e mesmo assim trazer esse olhar sensível do professor a escuta o envolvimento com os alunos o que você gostaria de comentar sobre esse percurso até o final ali sofreu alterações eu não consigo ouvir a pesquisa em educação foi ensinando várias coisas mas principalmente que a educação é um processo muito humano a gente está ensinando quando a gente nem está pensando que está ensinando né como aluno de música deixa eu ver se eu melhorou um pouco sim está me ouvindo agora sim o que quer oi o áudio está saindo melhor agora estamos com um delay mas penso que deve ser algum problema com a internet mas é possível você pode seguir cada professor vai ter sua forma de trabalhar seus hábitos seus hábitos suas crenças então quando a gente vai pesquisar a educação o que eu aprendi muito com pesquisas da área é que tá certo é que eu achei de maior importância é que não tem como a gente estudar de fato como a educação acontece como um processo pedagógico acontece sem respeitar a forma como cada professor envolvido ali vai lidar com essa educação nós somos pessoas temos emoções somos pessoas que somos pessoas antes de sermos professores então a forma como a gente tá a forma como a gente se reconhece no nosso trabalho influencia o processo pedagógico e reconhecer isso foi uma contribuição muito forte na no meu processo lá no mestrado de educação ok professor Lucas muito obrigada parabéns pela pesquisa sucesso na sua caminhada obrigada vamos agora com a professora Karen o trabalho natação em tempos de ensino remoto possibilidades e desafios professora Karen natação em tempos de ensino remoto que desafio seja bem-vinda boa noite Sinayana boa noite a todos boa noite mais uma vez Sinayana boa noite a todos com muita satisfação estar aqui com vocês e é uma grande oportunidade poder mostrar mais uma vez esse trabalho que eu amo demais que é a natação eu sou suspeita e graças a Deus eu tive mais esse privilégio e agora vou mostrar para vocês como está o remoto na natação como vocês podem ver o meu título meu trabalho é intitulado natação em tempos de ensino remoto possibilidades desafios como a Sinayana já me apresentou eu me chamo Karen faço parte da rede municipal de ensino 2012 desde 2012 é o esporte que eu sou apaixonada que eu me dedico assim de paixão e de coração e faço de tudo para querer melhorar cada vez mais pode passar por favor Edmar este trabalho surge do universo de teletrabalho em virtude das estratégias de ensino remoto da Secretaria Municipal de Educação de Beraba então a partir deste trabalho eu vou mostrar para vocês como eu estou realizando todo este ensino remoto a Organização Mundial de Saúde a OMS ela declara o surto da Covid-19 como uma pandemia no dia 11 de março de 2020 né então a situação ela evoluiu com muita rapidez com relação a essa declaração então a vida de muita gente mudou né então a partir dessa evolução nós tivemos que nos reinventar devido a toda essa pandemia e o esporte ele também sofreu os efeitos né então as competições elas foram seladas as piscinas elas foram fechadas né os atletas eles eles foram confinados né a não poderem treinar então tiveram muitas alterações todos nós tivemos que nos reinventar e foi uma uma um novo ciclo para nós né um uma coisa nova em nossas vidas na vida de todos nós o objetivo do meu trabalho é descrever as possibilidades e os desafios da prática do docente diante do sememia covid-19 com as turmas de treinamento da rede municipal de ensino de Uberaba bom essa turma de treinamento da rede municipal de ensino de Uberaba é a turma da instituição semébovista eu faço parte da equipe semébovista e faço parte da equipe do departamento de educação física escolar né e com essa com todo com todo esse privilégio né eu vou desenvolver esse trabalho e esse trabalho eu fiz ele baseado em pesquisas descritivas exploratórias né e de natureza qualitativa também e teve pesquisas bibliográficas vivências com relatos de experiências em cima do ensino remoto pode passar por favor Edmar A suspensão provisória das aulas e atividades escolares com o intuito de conter a disseminação e preservar a saúde coletiva né segundo o Daros né 2020 as aulas elas foram pensas por tempo de nada né desde o mês de março e quando a pandemia de covid-19 ela chegou no Brasil com força então desde então a OMS né e o Ministério da Saúde Brasileira bem como o Ministério de Esporte ele tem feito transmissões ao vivo né sobre a relação esporte pandemia com a participação de gente preparadores físicos treinados físicos né para discutir sobre todo esse aspecto relacionado à natação e na cidade de Bens foram realizados para manter o distanciamento social e posteriormente a inserção do ensino remoto em qualquer ambiente aquático a aerossolização é muito maior do que em outros ambientes além das distâncias estabelecidas para áreas fora do ambiente aquático né além desse fato é importante reforçar que embora a efetividade na água ela seja baixa né a proximidade dos alunos os alojamentos os banheiros e outros locais relacionados possuem riscos por maior exposição a gotas respiratórias e por contato e o que seria essa aerossolização essa aerossolização respiratória que ao nadar ele é é similar a uma tosse a um espirro né e podem ter uma amplitude de contágios semelhantes esse contágios semelhantes seria o que? seria o mesmo contato que a gente pode ou contágio que às vezes a gente pode ter fora da piscina então esse contágio dentro da piscina seria o mesmo onde publicam vídeos curtos com dicas de exercícios físicos para que seus alunos pratiquem dentro de sua casa segundo Lacerda Junior 2020 de acordo com essa colocação eu estou realizando né meu trabalho na minha casa remota assim como todas as pessoas estão e nós temos que sempre motivar os alunos né com vídeos com os exercícios e esses exercícios professora Karen o seu microfone eu travei agora Edmar tá ok já tá normal faz tempo que tá travada Edmar ou foi agora que eu travei último minuto somente só um minuto então eu parei aonde mais ou menos pra eu voltar você me lembra por favor continua 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 de onde você tava não ok essa parte do ambiente aquático eu expliquei não tava travado não 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 então ok então então vamos lá vamos dar continuidade é eles têm cuidado né com o ensino remoto onde publicam vídeos curtos com dicas de exercícios físicos para que seus alunos pratiquem dentro de sua casa né exercícios estes que são passados sempre falando sobre a importância da prática da atividade física praticando com segurança é sempre respeitando sua individualidade porque cada um tem sua individualidade né isso é de extrema importância e ressaltando que reforçando que durante a quarentena os alunos devem manter uma alimentação balanceada uma alimentação saudável uma prática de exercícios né para essa melhora da imunidade e dentre outros vários fatores e sem contar que a prática da atividade física ela auxilia na percepção corporal na flexibilidade na coordenação motora dos alunos além de melhorar a concentração para que os estudos rendam mais né isso é de extrema importância Edmar por favor pode passar é dentro dos desafios destaco a dificuldade do ambiente uma vez que a prática da natação ocorre no meio líquido em que cada aluno tem suas metas em nível de treinamento nos estilos né esses estilos né esse nível de treinamento é de acordo com a progressão de cada aluno é de forma assim né de cada aluno e tudo se perde com a falta de estímulo de treinamento de modo de que 15 a 20 dias que o aluno fica fora da piscina fica sem esse treinamento ele perde totalmente o desempenho então já é um desafio muito grande para a gente né propor esses exercícios para que eles tenham funcionamento né durante a quarentena para que na hora que eles voltarem voltarem condicionados as possibilidades via prática docente permeiam nesse momento a gravação e a divulgação de videoaulas com sugestões de exercícios fora do meio líquido para estimular as capacidades físicas né não só as capacidades físicas bem como a técnica bem como a motivação e permanência do vínculo entre entre o treinador e o atleta as aulas elas são planejadas e elaboradas com antecedência e com uma sequência lógica e necessária para a melhora contínua das capacidades físicas e técnicas que o esporte necessita o ambiente de gravação ele é sempre pensado e organizado previamente né sempre pensando no que também o aluno possa ter em casa nos materiais que ele possa ter em casa né sempre de fácil acesso a eles né de prioridade materiais estes que sejam recicláveis né para o aluno estar utilizando fazendo esses exercícios praticando esses exercícios o ensino remoto ele se destina disponibilizar oportunidade que ocorrem para minimizar as perdas na performance e desempenho dos atletas que só mensuraremos no retorno às práticas esportivas no meio líquido então com relação a essa colocação nós só vamos poder fazer isso a partir do momento que os alunos estiverem presencialmente né conosco porque aí nós vamos ver se esse aluno manter esse aluno progrediu né então por isso a importância da gente sempre estar falando sobre essa relevância do exercício físico na saúde deles da alimentação né mesmo pela imunidade pra eles evitarem o sedentarismo e pra sempre manter o condicionamento físico elevado pode passar Edmar por favor as imagens a seguir são utilizadas por mim né pela própria autora desse trabalho por meio dessa minha boa vista com o intuito de sugerir planos de exercícios físicos que contribuam para o comportamento físico ativo dos alunos como a turma que eu trabalho ela é uma turma mais avançada ela é uma turma de alto rendimento são turmas que então geralmente eu passo exercícios de bom pra que assim que eles voltem a gente então na figura 1 vocês podem perceber que agachamento a fundo com bíceps né eu tô trabalhando membro superior e membro inferior tô fazendo um exercício dois em um então além de eu estar trabalhando aí quadríceps glúteos tô trabalhando bíceps né isso é de extrema importância na natação porque os alunos necessitam disso dessa força de muscular tanto de membros superiores como de membros inferiores na figura 2 prancha desloca peso vocês podem perceber que nesse exercício eu estou utilizando um material reciclável né que é uma garrafa de amaciante então assim deixou de utilizar enche de água utiliza pra fazer um exercício de bíceps um de tríceps né um exercício de peito dá pra fazer N exercícios com vários materiais recicláveis né então esse exercício do prancha nós estamos trabalhando aí abdominal estou trabalhando peito né então é de extrema relevância toda essa questão do corpo a figura 3 o movimento do caranguejo movimento do caranguejo aí eu estou usando o meu peso né então nesse exercício eu estou trabalhando o abdômen tá então nesse exercício exige um pouco de equilíbrio então também é de extrema importância pra esses alunos na figura 4 a escalada cruzada a escalada cruzada eu também estou trabalhando um pouco de equilíbrio porque eu estou apoiando meu corpo diante do meu membro superior então ali eu estou eu estou levando o joelho em direção contrária em direção oposta ao meu corpo pode passar por favor a abordagem do ensino remoto através de exercícios de resistência e força com características né de oportunizar os alunos atividades possíveis fora do ambiente da piscina dentro dessa colocação nós temos que trabalhar exercícios que fortaleçam né por meios de vídeos e sequências sempre enfatizando a modalidade de natação isso é importante a relação interpessoal o contato e manutenção do vínculo professor aluno é extremamente importante de modo que as as mensagens de motivação elas são realizadas né nos grupos de whatsapp sempre sempre mandam o pessoal da secretaria sempre mandam eu individualmente sempre mando no meu grupo também que eu possuo para que eles façam para que eles não parem e bem como as mensagens de feedback do aluno para o professor isso é importante também a gente falar ó grave um vídeo mande para mim ou tire uma foto que você está executando esse exercício né para ver que esse aluno não está parado isso isso é legal então no momento neste momento nós nos preocupamos com a esperança o acalento e sugestões de ativo para um retorno seguro né então nossa maior preocupação agora é a vida e a vida com qualidade com corpo ativo fisicamente pode passar por favor dentre as referências eu destaquei duas mais importantes claro que as outras não dizendo que as outras não foram teve mais três referências além dessas eu coloquei a referência do Daros e do Lacerda Junior mas aqui eu tenho a referência do Barros do Servo e do Spilman tá e quero deixar uma mensagem para vocês apesar de todas as tempestades né de todas as dificuldades de todos os tropeços nós temos que acreditar que há algum estar por vir né nós temos que ter essa fé nós temos que ter essa esperança e nós temos que ter essa fé em Deus né e nos unir dar as mãos e orar para que tudo isso passe e que nós voltemos com força com fé com determinação e sempre respeitando ao próximo né porque eu acredito que tudo isso veio para a gente aprender a amar mais as pessoas né para a gente aprender a respeitar mais as pessoas e isso é muito importante né e eu acredito que serviu de muito aprendizado para todos né toda essa pandemia e muito obrigado pela oportunidade Sinayana muito obrigado pela oportunidade a Marisa ao Edmar é muito gratificante estar aqui podendo compartilhar mais um pouco desse conhecimento sobre a natação e que venham mais e mais né e pela frente muito obrigada mesmo de coração e obrigada a todos nós agradecemos também professora Karen e é uma questão muito presente vamos pensar que as pessoas estão um pouco mais ansiosas né de repente estão comendo mais estão mais sedentárias então você faz toda a diferença na vida dessas pessoas que você atende com certeza parabéns pelo trabalho obrigada continue firme em sua caminhada e eu gostaria de saber como que você se sente enquanto né professora quando você recebe esse feedback eu enxerguei um ponto forte do seu trabalho esse feedback dos seus alunos então Sinaiana esse feedback é o mais nas apresentações anteriores sobre a importância de sempre estar indo atrás né mas não são todos que se preocupam né apesar também que a gente também não deve cobrar muito isso deles porque a gente não sabe que a vida que cada um leva né em casa a gente não sabe se eles possuem internet todos têm esse acesso então eu acredito assim que essa cobrança é às vezes eu passo mensagem de motivação eu peço pra quem envia pra mim só que às vezes eu penso assim poxa eu vou então eu vou deixar no tempo deles é de coração com a vontade deles e sempre eu estando ali o importante é eu estar ali passando mesmo eu tenho trabalho no CAIC então eu vejo pela dificuldade muitas famílias né desse acesso e igual você falou com relação ansiedade as pessoas estão muito ansiosas estão nervosas muitas pessoas perderam seus empregos muitas pessoas estão psicologicamente afetadas emocionalmente afetadas então assim esse feedback pelo menos pra mim ele não é 100% então de todos os vídeos que eu mandei até hoje nós já estamos na 24ª semana praticamente eu recebi um vídeo só até hoje e não é por falta de falar pessoal vamos fazer pessoal vamos mandar pessoal é isso e mando mensagem sempre e tento motivar e assim às vezes eu fico triste mas às vezes eu paro e penso não eu tenho que pensar enquanto eu Karen aqui na minha casa enquanto família porque às vezes também eu tenho minhas dificuldades aqui dentro então eu tenho que me colocar no lugar do outro né isso é importante também isso é legal a gente ter essa empatia só que claro a gente nunca vai deixar de cobrar dos alunos tudo isso ou dessa questão ainda mais quando se fala em exercício muita gente não tem disposição de fazer ainda mais exercício vamos fazer um vídeo vamos fazer um exercício muitos não tem disposição então o mais importante é eu estar ali falando falando conversando e passando essas mensagens de acalento de esperança eu acho assim que eles nem querem tanto fazer exercício né eu acho que eles querem mais é um conforto eles querem um carinho é eu acho que nesse momento que nós estamos passando eu acredito que os alunos eles querem mais carinho do que fazer as atividades querem mais um conforto querem mais uma palavra amiga porque a devida situação que muita gente está passando é muito triste a gente ver a gente vê muitos noticiários né então assim isso toca o coração da gente enquanto profissional obrigada professora Karen e que Deus abençoe a sua caminhada e que ela leça cada dia nesse exercício de estar ali levando palavras amigas é conforto para esses alunos foi uma grata surpresa para mim obrigada vamos agora com todos os autores para o nosso momento de diálogo perguntas um momento também muito importante parabéns a todos liberem o áudio vale fique bem não é não é gente é demais tudo certo com o áudio a Kize está com o áudio está com o áudio travado e a Karen também ok então quem gostaria de começar fiquem à vontade nossa com certeza foi uma noite de grande aprendizado eu como professor de informática eu fiquei encantado com a fala da Kize e a mãe dela ajudou a fazer os trabalhos de informática conta isso aí Kize muito legal ela é muito curiosa e essa parte e é muito esperta e assim eu não consigo acompanhar igual ela se eu tiver que fazer eu até faço mas eu vou sofrer muito 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 e ela não e ela busca e ela faz é minha vida aqui é minha editora minha como fala ela é a parte tecnológica é dela é ela é ela muito legal quem mais gostaria de fazer algum comentário fiquem à vontade eu só queria agradecer a participação né desse evento com essa turma aí que está na minha sala com essa proposta uma proposta significativa né em tempos de isolamento social de pandemia cada um na sua especificidade apresentou um conteúdo específico do seu trabalho e dizer que o trabalho do professor é isso aí né reinventar sempre novas maneiras de chegar ao aluno de chegar a aprendizagem ao aluno e que eu fiquei muito orgulhosa de participar dessa sala tá e de ser acolhida por vocês da casa do educador com o maior carinho né porque a gente que está aqui do outro lado também fica um pouco inseguro por mais que a gente tenha que estar acostumado com esse com esses vídeos com isso tudo né mas a gente fica inseguro e vocês tiveram o maior carinho com a gente em acolher nós na sala muito obrigada Que bom Tatiana que você se sentiu acolhida que foi com essa intenção mesmo eu fiquei encantada em saber de todos os trabalhos e esse evento vem num momento muito importante porque né tornou público tudo aquilo que acontece lá na escola por meio dos trabalhos de vocês os desafios que vocês encontraram mas que também superaram parabéns parabéns a todos é Sinaiana você percebe hoje a gente a gente realmente teve alguns problemas técnicos né tá vendo que algumas pessoas estão saindo o áudio tá picotando mas de forma alguma tirou o brilhantismo do trabalho de vocês como eu tô participando da parte técnica eu peço desculpa pra vocês não depende da gente mas foi uma noite muito agradável a todos eu gostaria só de finalizar então Solange você gostaria de falar eu gostaria de parabenizar as meninas né a Tatiana e a Kiz pelo trabalho delas dentro da escola muito gostei muito parabenizar também o professor de música todos né parabéns a todos e todas e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês é isso a Karen também que retornou parabéns Karen obrigada gente é minha internet ou é a de todos que tá ruim hoje infelizmente estamos instáveis hoje eu tô toda instável o público já não tá na sala mais gente tá gravando ainda lá no youtube tá saindo lá tá gravando gente eu não vi a hora que eu apertei o microfone travei meu deus ai Edmar se não é você eu ia falar lá o microfone fechado até bom penso que a internet da Karen também travou então pra finalizar eu gostaria de ler uma citação de Paulo Freire quando ele traz as considerações sobre o ato de estudar então estudar é realmente um trabalho difícil exige de quem faz uma postura crítica sistemática exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando estudar é uma forma de reinventar de recriar de reescrever tarefa de sujeito e não de objeto então vocês estão num processo de reinventar de recriar parabéns parabéns pelos estudos pelas práticas parabéns por acreditarem em pelos profissionais que vocês são parabéns deixe aqui um abraço e até a próxima oportunidade parabéns a todos gente com Deus parabéns meninos parabéns um beijo obrigado de mar com Deus obrigada obrigada obrigada